Eu gostei de fazer o peixinho. Ah, você gostou de fazer o peixinho? E você pintou o peixinho de várias cores? Que cor você usou no peixinho? De rosa. Rosa, que mais? Azul. Azul, o que mais? Moreno. A pequena Isabela e as outras crianças que estudam no Centro de Educação Infantil da UEM estão aprendendo desde cedo que a arte é uma matéria muito importante. Por isso, elas estão participando de uma exposição que faz uma releitura das obras do pintor pernambucano Romero Brito. Pintaram desenhos, camisetas, recortaram figuras, montaram telas. O Gustavo, de dois anos, mostra para a gente a obra-prima que fez. Ele adora pintar, pintar, desenhar, rabiscar. Desde os bebezinhos, eles pintam, colocam os dedinhos, vão vendo diferentes obras de arte. A nossa preocupação é que eles conheçam cultura, arte e referências dessa natureza. Na entrada da Biblioteca da UEM, os pais visitaram a exposição que faz parte do projeto Artistas Brasileiros e Suas Diferentes Expressões. O projeto começou no primeiro semestre deste ano. 90 alunos com idade entre 4 meses e 4 anos estão descobrindo novas formas de expressão. Nós fizemos um trabalho com parceria com os pais. Porque como eles ainda não têm muita noção do espaço, nós pedimos para os pais ajudar na pintura. Foi assim, muito comovente ver eles concentrados. No colo do pai, Rafael, de dois anos, também demonstra que a arte pode ser compartilhada por todos. Estimula a criança, a criatividade, ao conhecimento. Ele é bem criativo, gosta de brincar, desenhar. Isso faz parte de toda criança. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos, tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel.